Olá, e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Hoje eu estou no Lee Chess, vamos no 5-3. Vamos jogar com bônus e vamos lá com o cavalo F3, G3, Bispo G2. Ah, veio aqui a holandesa, né? Vou jogar a mesma coisa que eu joguei em outra partida. Agora eu capturo aqui numa boa... Joga tão rápido, né? Parece que o ritmo é outro. É, esse aqui era de se esperar, parece bom. Atacou e atacou. Tem uma pequena combinação. Ameaço mate. Tem esse. Toma de cavalo. Agora tem uma opção adicional. Aqui é Dama, cheque. Antes eu queria jogar cavalo, toma E6 e Bispo D5. Agora, esse aqui parece melhor. Vamos tomar. Bispo muito forte. Ok, Bispo toma. Pião toma, Dama toma, né? Se eu jogar esse, ele não pode jogar... Vai dar cheque, cheque RH1. Esse parece bom. Melhor do que tomar, né? Entregar meu Bispo de casas brancas. Tem esse lance aqui. Bispo toma. E5, Bispo cheque. RH1. Está de bom tamanho esse aqui. Como eu joguei ultimamente com mais tempo, né? Quer dizer, com menos tempo, agora a gente estranha um pouco. Bom, acho que vai ter problema aqui. Vamos ver se a gente consegue com esse ganho de tempo. Bispo toma. Vamos lá. Tem que tomar. Não tomou, né? Não tomou, né? Não tomou, né? Não tomou, né? Ameaçou. 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 abandonou, não ouviu o barulho vamos para a análise, gostei dessa partida foi bem movimentada, joguei a mesma ideia 4, está dando uma vantagem aqui boas notícias, vamos lá no chess.com para confirmar bom então o que eu fiz aqui foi repetir o ataque índio do rei contra a holandesa que já tinha funcionado no vídeo com esse título, funciona contra Stonewall, que ele jogou um Stonewall e eu joguei o ataque índio do rei e aqui confirmamos que funciona mesmo, o negócio voltou aqui, vamos lá, é 4, é um dos lances, vamos ver se o engine confirma, confirma, então eu estou até impressionado que esse plano é muito efetivo aqui contra Stonewall, eu joguei duas vezes apenas, ele é muito pouco jogado e pode pegar o jogador de Stonewall de surpresa né, tem até uma ameaça de garfo ali olha, cavalo g5 é 3, tem que ser né, senão eu vou tomar e ele vai ficar com uma fraqueza, então é o único exclama, mas está dando 90 pontos né, 0.90 veio esse que interroga, torre toma f8 primeiro, poderia ser, esse foi impreciso, mas está dando um e meio aqui né, torre toma dama h5 é o segundo lance é, não sei, torre toma, cavalo vem, h6 interroga, já é vantagem decisiva bom, esse aqui é forçado né, praticamente, e agora cavalo toma f6 bispo toma, dama toma, c6, é 4 o melhor lance, veio pra cá bispo é 3, ele não quer deixar tomar, bispo é 3, torre d1 bispo é 3, se cavalo toma, parece que é bom, mas aí torre d1 e está ganhando ali o bispo né, então vamos ver o que eu joguei, joguei a5 ele não gostou, baixou um pouco a vantagem, está quase 3 pontos ali, 2 e meio bispo cheque, re h1, cavalo toma c2, bom aqui que eu fiz o bispo toma h6 está dando dama g6 e bispo é 4, eu joguei, eu pensei muito no bispo é 4, esse foi então duas interrogações e ele não quis tomar incrível aqui né, que tem jogo igual eu estava pensando em jogar esse, para ameaçar bispo toma talvez, ou dama g6 mas não era bom não, ele joga ex, quando eu jogo aqui ele captura e não tem mate né, é isso aqui precisava de tempo para calcular, a gente acaba fazendo meio intuitivo o sacrifício, eu acho que em blitz tem que ser muito intuitivo, porque não dá tempo para você rever né, aqui a idéia acabou funcionando, mas por ajuda do adversário né, dama aqui, ameaça mate, vem e agora bispo é 4 vantagem decisiva, ele jogou esse, chegou a jogar, ah não, isso é análise, eu ia jogar esse a6 mesmo, renovando a ameaça de mate, aqui ele já abandonou, então vem aqui, se eu dou cheque ele começa a fugir, então o jogo é 6, renova a ameaça de mate, e ele está dando o cavalo toma e6 para escapar do mate imediato, mas tá aí, gostei, apesar dos erros aqui no final, o que importa é a idéia né, e mais uma vez testado aí o e4 né, dando como primeiro lance, peão toma, peão toma, cavalo g5 mesmo, então entrando nessa posição, a gente já sabe que a posição é vantajosa para as brancas né, e é uma posição que você pode conseguir contra a holandesa Stonewall, jogando o repertório atual, ataque índio do rei, defesa índio do rei e pirque, em breve mudaremos, antes eu vou preparar o curso, como eu já avisei, com partidas selecionadas dessas três aberturas, então é isso, até o próximo vídeo da série jogo rápido, até lá, valeu!